O novo primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, confirmou que seu governo não deve seguir com aquele plano de mandar os imigrantes ilegais para a Ruanda, na África. Esse anúncio foi feito durante a primeira coletiva de imprensa do líder trabalhista. O novo primeiro-ministro disse que o projeto, que sempre encontrou resistência dos grupos de defesa dos direitos humanos, já estava morto antes mesmo de começar. Agora o novo governo deve tentar acabar com os grupos que financiam a chegada de imigrantes ilegais. Ontem, Starmer fez a primeira reunião com os recém-nomeados integrantes do novo gabinete.